As inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, começam no dia 9 de maio. E este ano, uma novidade na segurança. Será colhida a impressão digital dos candidatos. Neste Colégio de Brasília, a rotina dos alunos é pesada. O objetivo é tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem é o principal acesso para as universidades públicas brasileiras. Também serve de seleção para programas do governo, como o ProUni, que oferece bolsas para instituições particulares, e o FIES, que disponibiliza financiamento com juros baixos a alunos carentes. Nessa época, a gente tem muita pressão do que escolher. Então, a gente precisa de um pouco mais cuidado do que a gente vai escolher e precisa ter uma nota boa para conseguir isso. Eu estou me preparando. Comprei bastante apostilas, muitos livros de exercício para poder resolvê-los durante o ano e ter um bom resultado, se Deus quiser, no final do ano. E poder entrar em uma universidade pública. As inscrições do Enem 2016 começam dia 9 de maio e vão até o dia 20. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. O cartão de confirmação. Novamente, nós vamos fazer... Não tivemos nenhuma dificuldade com o cartão de fazer de forma eletrônica e economizamos, no ano passado, 18 milhões de reais. Então, eles vão receber os cartões de confirmação na página do participante. Ou seja, não precisamos enviar pelo correio. Uma das novidades deste ano é que o estudante poderá pagar a taxa de inscrição em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. Até o ano passado, a inscrição era paga apenas nas agências do Banco do Brasil. Além disso, a segurança no local das provas vai ter novidades. O candidato vai fazer a identificação biométrica e os dados vão ficar numa ficha de identificação digital feito pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Vai ficar a digital de quem está fazendo. Ou seja, não há possibilidade de um fazer por outro. Mesmo que seja parecido. Porque vai ficar a impressão digital de quem fez. E a prova pode ser anulada, além de outras providências legais e penais, a qualquer tempo depois de realizada a prova. Então, nós vamos agora fazer a coleta da impressão digital e vai ter uma ficha específica de identificação digital na prova. E podemos coletar no primeiro dia ou no segundo dia. E aí nós vamos definir quando e como. A expectativa do Ministério da Educação é de que sejam registradas 8 milhões de inscrições no Enem deste ano. Foi criada uma ferramenta online chamada A Hora do Enem, que traz simulados, videoaulas, planos de estudo, exercícios e resumos direcionados ao exame. O primeiro simulado vai ser no dia 30 de abril e o prazo de inscrição termina amanhã, sexta-feira.